E hoje a gente vai falar sobre os pacientes que retornam, que os não retornam. Por que você acha que o paciente não retorna? O que o paciente tá falando pra você que ele não volta? Por que você deixa marcado já pra ele voltar e na hora de voltar ele não volta? O que ele tá falando? Por que é que a gente fala pra ele que tem que voltar e depois ele não volta? O que tá acontecendo com os nossos pacientes de implante que a gente não tá colocando num programa de manutenção ou a gente não tá colocando, ou a gente não tá sabendo, né? É fazer o paciente voltar, ele tem que voltar. Se ele não voltar não dá certo. E mais, pensando em faturamento, mesmo que dinheiro não seja a coisa mais importante pra você ou talvez seja, muitas vezes uma profilaxia bem feita, que é parte da pério, uma periodontia básica muito bem feita, é a porta de entrada pro seu paciente. O seu paciente vai parar e pensar assim, nossa, se a raspagem dessa doutora é desse jeito, e não, se isso é desse jeito, nem imagino como deve ser o resto. Pro paciente pensar isso, agregar valor. Nossa, se tudo isso de cuidado, nem imagino como vai ser o tratamento. Quando eu precisar fazer o tratamento, eu vou fazer o tratamento lá. E muitas vezes é importante a gente colocar esse paciente ali e eu ensino como é que você vai fazer um programa de manutenção, ele tem que entrar nesse programa e uma vez que ele entre no programa, a gente consegue acompanhá-lo e o dia que ele precisar de um procedimento curativo, ele volta com você. Ou, às vezes, ele vai indicar as pessoas mais queridas ali pra você. Antes de começar o conteúdo mesmo, eu acho bem importante começar a responder perguntas, tá? A pergunta é, como fazer a raspagem SUB e SUPRA em duas sessões, se o paciente tem várias bolsas em vários cantos? Sai anestesiando tudo? A pergunta é, então assim, quando a gente vai fazer a raspagem SUPRA e SUB? Isso é o Full Mouth Disinfection. Isso faz parte do que a gente agrega dentro do método Pério Diária, o método Pério Fácil. E nem é Full Mouth Disinfection. É Full Mouth Disinfection em sessão única ultrassônica. E isso vai conseguir diminuir bastante o tempo clínico. Então, a primeira pergunta é assim, como é que vai fazer SUPRA e SUB em duas sessões? A gente vai fazer tudo em uma sessão e a gente vai instrumentar todas as bolsas. Todas, todas, todas. Eu falo sobre toda a literatura científica que fundamenta o método. E dentre elas, tem um estudo que ele fala sobre instrumentação manual e ultrassônica. Instrumentação manual versus instrumentação ultrassônica. E a instrumentação, tem outro estudo também, comparando tudo isso. E a verdade é que a gente consegue alisamento, ou a gente consegue resultado, não é nem alisamento, tá? Resultado com a instrumentação ultrassônica sim. E ela pode ser em sessão única. A pergunta é, nós não vamos conseguir tirar tudo? Às vezes, vai ficar com um ou outro cálculo residual. E esse você vai tirar em outra sessão. E essa outra sessão, você pode espaçar um pouquinho. Ah, quanto que você vai espaçar? Se sobrou muito? Não precisa ser amanhã. Não precisa ser em 24 horas, como foi o método original de Kirin. Você pode marcar daqui uma semana ou daqui duas semanas. Por quê? Porque o equilíbrio microbiano é o objetivo final. A gente vai buscar isso daqui. E que a gente vai acabar fazendo essa instrumentação ao longo do tempo. A outra pergunta é assim, ó. Vai anestesiar tudo? Não precisa anestesiar toda a boca quando vai fazer a instrumentação ultrassônica. Ah, mas o paciente é muito sensível. Se o paciente é muito sensível, já é uma situação. Se o paciente, na maior parte dos pacientes, eles não são tão sensíveis assim. E não precisa anestesiar tudo isso. A gente vai modular o uso da ponta de ultrassom. O que você vai fazer? Você vai pegar o ultrassom, vai colocar no mais fraquinho. E nesse mesmo estudo de instrumentação manual versus a ultrassônica, está dizendo que, independentemente se a amplitude for maior, se a amplitude for menor, a força vibratória da ponta é semelhante. No final, o que acaba vibrando ali é muito parecido. Eu discordo um pingo, porque colocar mais forte tira mais. Só que, mesmo o mais fraco vai dar resultado. Enfim, se você tomar cuidado na instrumentação, você não precisa anestesiar. Na instrumentação manual, precisa anestesiar. Na instrumentação ultrassônica, não vai anestesiar. E experimento fazer isso. E vou dizer que isso é mais difícil para quem é especialista do que para quem não é especialista. Agora, o que não pode? Não pode focar o procedimento e não focar a conversa. Esse, vou falando assim, primeiro item do tema da nossa live de hoje. Os pacientes não retornam. Por que que não retornam? Não retorna, porque você não colocou absurdamente claro o motivo da doença dele. E muitos alunos periode-área acabam falando que o que faz muita diferença ao final da situação é a clareza do conhecimento de explicar de onde veio. Esse motivo, eu não tenho conhecimento suficiente, eu não tenho muita clareza, ou eu tenho clareza, tenho conhecimento, porque eu tenho aluno que tem mestrado e doutorado, mas eu não consigo transmitir. Às vezes você evolui tanto na ciência e não consegue transmitir com clareza aquilo para o paciente. E o paciente escuta, 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 mas não entende. Se ele escutou, 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 ele não entende, ele não vai voltar. É o que o outro professor falou uma vez. Olha, a gente faz palestra com os pais, a gente fala, explica, explica, e no fim parece que não falou nada. Deve estar falando difícil, deve estar falando técnico. Como é que você comunica isso? Como você convence? Então, número um, tem que ter fundamento científico. Tem que ter porquê. O paciente tem que entender da forma mais simples possível para o leigo, por que é que ele tem aquilo? E por que ele tem aquilo? Por que é que você está fazendo aquilo? Se ele não entender isso, ele não fica. Esse é o principal motivo. Por exemplo, se você está meio desatualizado na pele, se faz tempo que não vê, acompanha todo o conteúdo que eu tenho. Está ficando mais claro por que é na metade do tempo clínico? Que é a instrumentação ultrassônica full-out em sessão única. Mas ele tem que seguir todos os passos. Não é só o procedimento. É o procedimento, a clareza em explicar, em colocar ele num programa. Olha só. Hoje eu estava lendo um trecho de um artigo científico para o meu esposo, que não é dentista. Ele não entendeu algo que para mim era super claro. Claro, olha só. E o seu esposo não deve ser uma pessoa sem esclarecimento, né? Isso, às vezes, para a gente é tão fácil, tão fácil, mas para a pessoa não é. Você quer uma dica? É o conhecimento científico e a gente vai explicar isso para as pessoas. Eu, por eu ter sido professora, eu tive muita dificuldade em conseguir explicar isso, mas com a prática a gente vai. Aí eu tenho uma aluna periodiária que ela fez uma cola do que ela ia falar, ela ensaiou isso para explicar. Porque, às vezes, para alguns é mais difícil traduzir isso para a pessoa. A pessoa tem que entender o que você está falando, senão fica difícil. E conta para o paciente as histórias que eu ensino você a contar. Assiste, toma nota e conta. Porque aí fica melhor. Para saber se você está falando claro ou não, que aí está assim, agora eu fiquei preocupada. Para saber se está claro ou não, você pede para o paciente, agora fala para mim o que você entendeu. Pronto. Aí você fala assim. Aí depois você escuta e vê, confere, se aquilo que ele entendeu é aquilo que você entendeu. Segundo motivo do paciente que ele não volta, tá? Ele é o motivo claro da doença estar e o motivo claro do qual tratamento você está fazendo. Porque assim, ó, se a gente acaba ficando, ó, tem que escovar, tem que escovar, tem que escovar, e ele passa na cabeça, ai, mas eu escovo. Ai, mas como? Ou quando ele começa a sentir que está inalcançável aquela higiene que está sendo exigida, ele desiste, tá? Principalmente o paciente homem. Não está escrito em lugar nenhum. Está em experiência clínica. Os homens desistem. Se insistir demais, ele não vai mais. Porque ele sabe que você vai lá e vai dar uma bronca nele. Então, não adianta. Tem que ter a clareza. Por que você está fazendo esse tratamento? E por que ele teve essa doença? E outra coisa, a gente precisa deixar muito claro que a doença periodontal é uma doença de desequilíbrio. E a doença de desequilíbrio precisa de reequilíbrio. Sempre. É o matagal. É a caspa que precisa lavar sempre os cabelos e às vezes precisa de um produto para ajudar. É a casa que precisa limpar sempre. E de vez em quando precisa levantar todos os móveis e fazer limpar nos cantinhos. Existe... O pessoal, tem algum produto que limpa a casa para sempre? Tem. Porque se tiver, isso eu quero. Ah, não tem. Então. Não tem produto para manter os dentes bons para sempre. Ah, mas eu sempre me perguntei também assim. Será que Deus fez os dentes para serem escovados, passar o fio dental sempre? Eu me perguntava isso. Só que hoje a gente tem muito mais problema. Hoje a gente tem muito mais doença de vida moderna. Então também é isso, né? Olha só. Olha que ideia boa. Eu costumo sempre pedir que trago escovas dentais para as consultas de pério. Maravilhosa dica. Você vai ver a escova da pessoa, a dureza da escova, o padrão de desgaste, o jeito que ela escova. E a melhor forma de avaliar a técnica de escovação. Olha, pega aí, escova do jeito que você escova. Ele vai pegar e fazer do jeito que ele faz em casa. Na hora você vai ver. E vai corrigir. Vai fazer uma pequena correção de rota. Enfim, o item número dois do motivo claro, motivo claro de por que ele tem a doença. Não é para falar que é porque ele tem mais higiene, tá? Isso não cola. Isso não cola, isso não faz sentido, ele não entende nada. É porque eu não escovo direito, mas eu escovo? Ah, porque eu não passo fio dentro? Bom, fio dentro eu não passo, nem vou passar. Mas estou passando agora? Como assim não vai resolver? Como assim não tem cura? Ah, então se não tem cura, eu não quero tratar mais. Arranca logo. Ah, deixa cair. Não quero nem saber. Então, é importante colocar isso. Então, o motivo vai estar ligado ao tratamento. E é por isso que a pele é fácil. Porque a gente deixou de ficar, assim, super neurótico em alisamento radicular. Eu sei que isso pode parecer duro, disruptivo, mas o alisamento radicular não é a coisa mais importante no tratamento. Tem que tratar a inflamação do paciente e não acabar com a autoestima dele. Isso aí, maravilhoso. Não é para acabar com ele. Ele não volta mais para você. E dizer que tem má higiene é muito delicado. E aí, o que a gente vai falar para o paciente de pério agressiva? Pério de progressão rápida. E dizer que ele tem má higiene é muito delicado, porque às vezes a pessoa tem boa higiene, a pessoa fica mal. Nossa, será que eu escovo tão mal? Não é tendência genética, tendência inflamatória, pode ter fundamento sistêmico, pode ter acúmulo de cálculo, faz muito tempo que não volta, né? Acumulou mais cálculo, tem mais esconderias de bactéria e tudo mais. Hoje, eu não falo má higiene para quase ninguém, quase ninguém. Quase todo mundo escova, quase todo mundo escova. Não escovar é quase raridade. Agora, escova mal é outra coisa. Eu invisto muita conversa na higiene diária, tá? Higiene diária é higiene em casa com o evidenciador. Ensino muito para dividir a responsabilidade. Enquanto eu não faço isso, tudo sou eu, tudo é o tratamento, que é quando a gente divide a responsabilidade. Dividiu a responsabilidade, essa é a sua parte, paciente. E não tá difícil, não é complicado que eu ensino. Ele faz a parte dele, e aí ele tem a responsabilidade dele, para ele cuidar em casa, dentro do possível. Com isso, fica mais fácil. Como dizer que não tem cura? Ó, gente, o que é ter cura? O que é ter cura ou não ter cura? Caspa tem cura? Gente, toda vez que dá inverno, eu tenho caspa. Quem tem a cura da caspa? É porque eu não tomo banho? Tomo, gente. É porque eu não lavo o cabelo? Lavo. Mas toda vez que dá inverno, dá caspa. Caspa é com fungo, oleosidade, tem a pele oleosa. E aí? Tô condenada? Não. É um desequilíbrio. Porque, talvez, quando faz frio, aumenta a oleosidade. É isso. É um desequilíbrio microbiano do couro cabeludo. É uma desbiose. E as doenças bucais? Suscetibilidade do indivíduo. Cada um tem alguma tendência de ter um pouco mais de inflamação, um pouco menos de inflamação. Doença periodontal, doença gengival, está relacionado à pessoa. Então, dizer que não tem cura, escuta essa. É tirar a esperança do paciente. Pensa assim. Hum, perdeu o osso, hein? Hum, tá feio, hein? Você olha pra radiografia, olha, olha, olha. O paciente olha pra você. Você olha pra... Tudo bem, mas não tem cura. Você vai casar comigo. Eu acho que isso não se fala, tá? Não tem cura, não se fala. É um desequilíbrio. É a mesma coisa você falar assim. Você tem mau hálito. Aprendi com a turma da halitose. Com a Associação Brasileira de Halitose. Não fala que tem mau hálito. Você tem um hálito alterado. Você está com uma alteração de hálito. Ótimo. Não fala que não tem cura. Senão a pessoa pensa assim, Nossa, tô condenado. Porque eu tenho uma coisa sem cura. Não, é um desequilíbrio que nós vamos equilibrar. É isso. Aí, casa suja. É um desequilíbrio de poeira, sujeira. Vamos equilibrar isso já. Caspa. Carro. Usa, usa, usa. Tem que melhorar. Tem que fazer a manutenção. Pra funcionar direito. O matagal do jardim. Tem que capinar. Pra ele ficar bom. Pra ele ficar bom. Tudo. Tudo tá vivo. Tem manutenção. Horas. Entendeu? Normal, né? Falar que tem cura é achar que isso aqui é absurdamente errado. E nunca mais vai ter. Não é anormal ter cálculo. Todo mundo vai ter. Não é anormal ter inflamação gengival. Todo mundo vai ter. É isso. E aí, outro segredo pro paciente voltar é a gente conseguir dar esperança, proximidade. E ele vai adorar estar ali. Olha, outro ingrediente pra pério, tá? Tô chegando, sim, a clara conclusão. É o amor. É o amor da gente acolher o indivíduo. Qual é a contrapartida que você vai ter? Você tem esse paciente fiel. É aquilo que a gente vai fazer. E talvez diferente de outras especialidades odontológicas, é a gente cuidar do paciente. Porque quando a gente tá em outras áreas técnicas, a gente tem muita coisa pra resolver. Mas na pério, a gente tem um acolhimento do paciente, né? Olha só que legal. Eu falo que ele não tem culpa de ter suscetibilidade pra doença. Exatamente. Eu falo assim, ó. Não tem gente que tem tendência a ter problema de coração? Então. Não tem gente que tem tendência a ter diabetes? Então. Tem gente que tem tendência a ter doença de gengiva. A notícia boa é que quem tem tendência a ter doença de gengiva não tem tendência a ter cárie. A não ser que você tenha superfície radicular exposta e comece a ter cárie radicular. Por consumo excessivo de carboidrato. Aí pode ter. Mas geralmente, geralmente não tem. Alguém perguntou aqui, olha. Uma pergunta bacana. Qual o evidenciador que eu indico que seja mais potente? Mais potente é o visoplac, biodinâmica. São os evidenciadores de placa à base de fucsina a 1%. São os meus preferidos. Eu só uso fucsina a 1%. Mesmo quando tem resina composta. Exceto quando vem aquela pessoa de clareamento super, hiper, mega, bleach. Branco, 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 branco. Excessivamente branco. Que eu não uso. Aí eu uso o Angi da Angelus. Mas pra qualquer pessoa normal, eu aplico. Não cora cerâmica. Cerâmica não cora nada, tá? A não ser as cerâmicas antigas. Cerâmica antiga, ela perde aquele glaze superficial. Diz que é por conta do fluoreto. O fluoreto diz que é corrosivo pra cerâmica. E diz que quem tem reabilitação cerâmica grande tem que parar de usar fluoreto se não tiver risco de cárie. E aí eu aplico a fucsina. Mas eu uso protetor labial. Eu uso o OptraGate da 3, da Ivoclair. Ivoclair. E quer aquela borracha de silicone que o pessoal que usa pra fazer faceta. Mas assim, esse é o super, super diferenciado. Ninguém precisa fazer tudo isso. Porque ele custa caro. Pega uma bolinha de algodão e perguntar com quem que eu aplico, né? Bolinha de algodão, evidenciador de placa, aplico em tudo. Lavo, enxago. E eu removo tudo. Mas, pra começar, não comece fucsina básica 1%. Pra começar, ou passar na loja de corante alimentício, compre um corante de alimento cor azul ou verde. Ensina o paciente a usar o corante de alimento em casa. Ou usa o Ange da Angelus. Que ele cora mais fraquinho. Pra começar, é excelente. E a brincadeira é deixar o paciente com o dente branquinho. Outra dica. Pra quem não tem prática, reserva um tempo clínico maior. Porque se você não tem prática, você não pega o jeito direito da coisa. E acaba ficando mais pintado. Mas é o segredo pra você conseguir tirar tudo. Nós não estamos falando do paciente voltar? E aí, quando você fizer isso, o paciente vai achar isso tão sensacional. Tão maravilhoso. Tão diferenciado. Que ele vai falar assim. Nossa, aquela limpeza que a doutora fez foi tão maravilhosa que eu vou voltar nela. Nossa, ninguém faz tão caprichado com tal pessoa. E aí, quando eles falam, quando me ouço. É, mas a pessoa faz essa parte em 30 minutos, em 15 minutos, só passa o dietinho. Deixa eu passar, deixa eu passar. Quanto mais a concorrência fizer, mais mal feito eu faço bem feito. A gente precisa montar pro paciente, dar um plano. Você tem que ter um programa de manutenção pra oferecer pra ele. Pro paciente sentir que, puxa vida, era isso que eu precisava. Não é ficar falando e esperar que ele adivinhe. Ele não vai adivinhar. Você tem que contar isso pra ele. Que eu tenho um plano. Eu tenho um programa. Tá? Agora tá todo mundo em crise. Pra você não ter o susto de ter uma cara irrepentina. Pra você não ter o susto de ter uma perda óssea. É isso que você precisa fazer. E os pacientes precisam muito de informação. Aproveita esse momento pra postar vídeo. Mas, o paciente precisa voltar. Mas, se você tá esclarecendo sobre o bochecho, você tá esclarecendo. E o paciente vai voltar porque ele entendeu, porque alguém ensinou. Por que que o paciente não volta? Porque ele não entendeu. Não entendeu por quê? Porque talvez a gente não tenha falado a língua que ele conseguia entender. É isso que eu ensino. É isso que ele precisa entender. E a partir desse momento, você oferece um plano de manutenção. É isso que vai fazer. Ah, mas fazer implante dá mais dinheiro. Fazer faceta dá mais dinheiro. Dá mais dinheiro, mas você precisa investir muito em marketing. E lembra, em períodos de crise, talvez, talvez o paciente, o cliente não queira consumir tudo isso. E se a sua agenda tá lotada e não tem espaço pra manutenção, já passou da hora de você ter um parceiro. Você tem que ter um dentista périodiário pra te acompanhar. Ou você vai encontrar alguém que segue o método périodiário. Não pode ser alguém. E esta pessoa vai fazer manutenção preventiva. Principalmente se você que tá me escutando é ou ortodontista, ou cirurgião, ou reabilitador. Pra que você não caia do cavalo em ter o seu lindo trabalho maravilhosamente especializado e por água abaixo, porque a pele não sustentou a saúde. Perguntas aqui, hein? Quando o paciente tem bolsa superior a 6mm, faz full malte ou cirurgia retalho? Só full malte. Só terapia periodontal não cirúrgica. Eu mostro o artigo científico que fala que a terapia periodontal cirúrgica e não cirúrgica, elas funcionam de forma igual. Então, se você fosse o paciente e soubesse que teria duas alternativas de tratamento, com cirurgia ou sem cirurgia, qual você escolheria? Enfim, eu sou adepta de cirurgia periodontal, de terapia periodontal não cirúrgica há muito tempo. Há muito tempo. Isso é verdade. Só pra dar uma palhinha. Sabe por que não faz mais cirurgia periodontal? Porque o objetivo da terapia periodontal é modificar o ambiente subgendival. E que esse ambiente subgendival, ele é modificado com muito mais facilidade do que se imaginava. Que a gente não precisa remover todo aquele semento contaminado. Que o semento pode ser deixado. Isso tá no artigo de instrumentação manual versus ultrassônica. E da terapia periodontal cirúrgica ou não cirúrgica, tem estudo clínico mostrando que ambos funcionam. Se ambos funcionam, por que a gente vai fazer cirurgia? E mais, quem faz cirurgia, sim, ou quem não faz, escuta só. Você gasta um tempo clínico grande. É uma cirurgia cruenta, complicada. É um tecido de granulação desgraçado de tirar, demorado de tirar. Cálculo sub pra tirar. E é uma cirurgia de pós-operatório bem ruim. Agora eu vou contar outra história aqui, tá? Tava bem na transição entre terapia cirúrgica e não cirúrgica, tá? Quase 20 anos, bem no começo da minha carreira. E o paciente, então, tinha indicação de muitas regiões de bolsa. Porque na época, há quase 20 anos, se dizia que não era possível você remover cálculo subgingival em mais de 5 milímetros. E você precisa fazer uma cirurgia retalho. Pois bem, uma cirurgia retalho aqui num dia, outra cirurgia retalho aqui em outra sessão. Com mais ou menos 15 dias de distância entre um e outro, o paciente fica confortável. Aí o paciente fez uma cirurgia e falou assim, doutora, não quero mais esse negócio. É horrível. Não quero mais. Mas eu venho aqui fazer limpeza com você. E ele vinha. Sempre consegui fidelizar muitos pacientes. O paciente vinha. E é um paciente muito suscetível com instabilidade. A doença é recidiva, vai e volta. E ele falou assim, engraçado, né, doutora? Parece que esse lado aqui que operou dá mais inflamação do que esse. Enfim, não importa se foi com terapia cirúrgica ou não cirúrgica. Tudo volta a ser suscetível de novo. Então, o problema é, às vezes o paciente fica tão depletado financeiramente. Tô falando aqui do nosso Brasilzão gigante, tá? Tem gente que tem dinheiro sobrando, mas tem gente que tem dinheiro de menos. Às vezes o paciente fica tão depletado, ou às vezes ele fica traumatizado, porque foi muito sofrido, e ele não volta mais. Nunca mais. E aí, é melhor que ele destine tudo isso em manutenção preventiva. Coloca tudo, todas as forças na manutenção preventiva. E eu que achava que eu perdia na cirurgia, pelo contrário, eu ganhei. Porque eu não perco mais paciente em fase cirúrgica. Quem é cirurgião sabe que o paciente foge na fase cirúrgica. A gente sabe. Então, ele foge antes da fase de manutenção, porque ele já vai embora na fase cirúrgica. E ele vem com recorrência. E tudo funciona bem. E eu transformo aquilo que é um produto altamente indesejável, que é cirurgia, raspagem, num serviço altamente desejável, que é manutenção de saúde. Vem paciente. Aqui não dói. Não sofre. Vem aqui pra estar sempre com saúde. Sempre com gengiva, sempre com osso, sempre com dente legal. Sempre com dente na boca. Se você perder dente na boca, você não tem dinheiro pra colocar implante, você não tem dinheiro pra colocar PPR. Vai ficar difícil. E mesmo que você tenha dinheiro pra colocar implante, se você tem um machucado na perna, você quer andar com uma perna mecânica ou você quer curar o machucado da sua perna? Você acha que é igual andar com perna mecânica, mesmo que você consiga pagar? Não é igual. Nada é melhor que a sua perna. Você quer comer com um talher de plástico ou você quer comer com um talher de verdade? Ou você acha que a PPR de plástico vai comer alface igual? Vai comer tomate igual? Vai comer churrasco igual? Não sei. Aqui eu tô em terra de gaúcha. Aqui no Oeste Paraná tem muito gaúcho, né? Como cura litose. Cura litose é igual cura caspa, cura dança periodontal, muita coisa, tá? Atendi um paciente de 32 anos, relatando há 3 anos que não consultava. Tentei fazer a full mouth, mas eu tentei muito cálculo, tive que agendar mais uma sessão. Sim, depende de cada caso, né? Agora, se tem tudo isso de cálculo que não tirou numa sessão, investe em conversa. Conversa, olha nos olhos. Alguém até falou que talvez a melhor dica que eu tenha dado tem uma coisa essencial no consultório, tá? É ter uma cadeirinha. Eu gosto menos de conversar na cadeira odontológica. Nem que seja dois banquinhos e eu quero olhar nos olhos, na altura do paciente, bem de pertinho. Pra eu falar as coisas bem de verdade. E são de verdade mesmo, tá? Enfim. Então, não faremos a irrigação com peróxido, que eu recomendei na aula 3. Então, não vai fazer. Mas, pra não jogar fora o peróxido, termina de usar o peróxido, que ele é um excelente antimicrobiano. Quando acabar, usa clorexidina. Ou usa o peróxido pra quando tiver aquele paciente que tem muita infecção. O peróxido é uma coisa sensacional. A gente tinha parado de usar por conta da instabilidade. Você vai comprar, vai deixar armazenado. Ele vai perder estabilidade. Mas, se você tem no consultório, termina de usar. Porque ele é um produto sensacional. Só não vale a pena comprar pra deixar guardado, porque ele é muito instável. Daqui a pouco ele perde toda a eficiência. Às vezes ainda usa peróxido. Mas o problema disso é a estabilidade do produto. Daqui a pouco não tem mais nada de ativo, não tem mais nada de oxigênio ativo. Então, quem tem, termina de usar. Não tem problema. É um produto excelente. Aí terminou, começa a usar clorexidina, tá? Com que frequência eu aconselho o bochecho pra quem tem uma saúde bucal em dia? Bochecho com nada. Escova os dentes que tá tudo bem. A higiene mecânica tá tudo bem. Os micro-organismos estão felizes. A maior parte das bactérias é do bem. Não precisa bochechar com nada, tá? Quanto de clorexidina ou peróxido no reservatório? Clorexidina sempre pura, sempre 0,12. E peróxido se for 0,5. E de novo, peróxido pra terminar de usar aquilo que você tem e comprou, tá bom? E o neutro não faz mal pras porcelanas? Olha, tem a questão do floreto e da degradação do floreto que ele pode virar ácido florídrico na boca. Não vi estudo sobre isso, tá? É o pessoal da prótese que acaba falando isso. E o corante alimentício, como é que você usa? Igual, tá? Se for pra usar em casa, pro paciente você ensina a pegar um corantinho alimentício, passa no cotonete, aplica em todos os dentinhos, faz um bochecho e cospe. Tem um copinho de água, faz o bochecho e cospe e a brincadeira é limpar até ficar branquinho. Por que verde ou azul? Porque preto é feio, feio demais. E parece cárie. E o vermelho, laranja, não enxergue e confunde com sangue. E fala pra escovar bem bonitinho. E no consultório, mistura, coloca na bolinha de algodão e aplica. Só pra avisar, tem gosto ruim, tá? Não é feito pra isso. Polimento dentário faço com evidenciação de placa, instrumentação ultrassônica e escova de Robson até tirar os pintadinhos. Só que você vai descobrir que os pintadinhos vão ficar, diferenciador, né? Debaixo das restaurações. E essas restaurações precisam ser polidas. Então você precisa ter um kit de borracha ou ponta diamantada pra polimento, pra polirrestauração de amálgama e resina. Aí chegou ontem da DH Pro, pedras de arcança montada para a outra rotação, para polimento radicular. Vou experimentar amanhã e eu conto pra vocês. Tem uma professora que eu tô pra falar com ela, que ela tem um estudo. Então esse tipo de coisa de instrumentação rotatória eu acho sensacional. Porque a pele tem o maior problema de perda de tempo, né? E conseguir fazer alisamento radicular, supra gengival com pedra de arcança. Eu tiro todo o evidenciador de placa no aparelho de ultrassom se eu uso taça de borracha ou escova de Robson. A taça de borracha, eu acho que quem inventou aquilo deve ter inventado taça de borracha pra criança. Porque eu acho a coisa mais difícil de aplicar em distal, de molar superior, lingual de molar inferior. Taça de borracha é muito boa pra conseguir limpar em alguns cantinhos. Mas eu penso que havia um tempo que as escovas eram muito duras. Escovas de Robson. Hoje as escovas estão melhores. Também da DH Pro, vou experimentar amanhã. Escovas de Robson de quatro gradações de dureza. E finíssimas. A grossa e a fina. Essa eu quero colocar. E aí a gente usa aquilo que for possível. Professora, tem algum livro atual interessante pra eu adquirir? Pra quem é especialista, o melhor livro... Ai, tenho dois livros legais. O melhor livro desta periobásica de todos os dias é o livro da Sobrap. Pra quem não é especialista, eu não recomendo. É um livro bem denso, tá? Bem denso, bem pesado. Tem um segundo livro de cirurgia mucogengival, que eu achei ele sensacional. Ele chama Viu? Uma nova visão da periodontia. Eu acho que é o livro mais lindo de periobásica que eu já vi. Porque as fotos são bonitas e ele vem com aquele realidade virtual e você coloca óculos e você enxerga a cirurgia. Bem legal. Vou postar, tá bom? Remova o evidenciador só com... Opa! Só com ultrassom. É isso aí. Tem cálculo que é da cor do dente. Tem cálculo que é da cor do dente. Por isso que a gente pinta pra enxergar. E às vezes tem uma camada muito fina de cálculo que a gente não enxerga, né? Preciso fazer um aumento de coroa clínica numa criança de 10 anos. Teria alguma dica? Tenho uma dica. Não faça. Sabe o que eu acho? Eu acho que é muito judiado fazer uma cirurgia numa criança pequena. Sabe o que vai fazer? Põe o número de vidro e ensina a mãe a escovar. Ensina a mãe a cuidar pra não ter cárie. E investe em manutenção preventiva. Quando essa criança tiver uns 13 ou 14 anos, a criança vai estar maior. Or, aquele tecido gengival já vai estar mais maduro, numa posição melhor e numa situação de maior tolerância à cirurgia. Então, assim, de 10 pra 14 anos muda muito. Se tiver tudo... E você vai acompanhando. Vai ter que estar sempre monitorando. E o número de vidro suporta espaço subgengival. Ele é hidrofílico. Aguenta, segura, mantém, monitora. Acho que é a melhor coisa. Eu tendo a não operar criança pequena por isso. Eu acho que é um desgaste emocional muito grande pra ambas as partes, tá? Se eu uso todos os tipos de ponta de ultrassom, de reta, ponta fina com as outras... Gente, na minha história, quando eu saí da universidade, eu comecei a atender em tudo que tem consultório. Atendi com todo tipo de equipamento, com todo tipo de ponta. Todas funcionam, tá? O mais importante é ser até o princípio da coisa. Não, não, não é a técnica. Quais instrumentos eu faço de angioplastia? Alguma novidade no mercado? Ah, eu uso uma técnica toda especial. Não uso técnica convencional. Não faço nada de muito convencional. Eu faço tudo que é muito prático, muito rápido e de baixo custo. Essa é a minha filosofia. Pra facilitar, pra mim e pro paciente. Eu uso os princípios e coloco. Não tenho disso. Qual a proporção de clorexidina reservatório? Puro, puro. Clorexidina sempre puro. Pedra de arcâncias para polir superfícies radiculares. Eu vou testar e depois eu já digo, tá? Professora, qual o nome da sonda pra medir certinho a gente vectomia? Não uso essa. Eu uso outro método. Método periodiário também pra cirurgia. Pra fazer o curso de amanhã, você se inscreve. Tem na sua bio. Pra fazer o curso, se inscreve no link da bio, que daí tem o curso do intensivo, né? De lançar o livro. Gente, não vou lançar o livro, sabe por quê? Porque eu gosto da coisa de hoje. O pãozinho quentinho de hoje. E o pãozinho quentinho de hoje é outra coisa. Então, o legal é a gente conseguir fazer essas coisas bem atuais, né? E a endodontista não está conseguindo isolar. Por isso, está pedindo pra eu fazer um médico de cura clínica. Será que ela não consegue usar um top-dum? Top-dum na mesial. Coloca o isolamento. Bota um top-dum. Coloca. Põe o número de vidro. E acompanha, né? Não pode colocar perioguete no reservatório? Pode, pode. Pode colocar hidróxido de hidrogênio? Não danifica o equipamento? Pode pôr, desde que ao final do expediente você lave bastante com água. Só pra não danificar partes metálicas. Mas é só dar uma lavadinha que pode, tá bom?